Para eu continuar postando vídeos, sua participação é fundamental, se inscreva, clique no sininho, comente e faça a sua sugestão sobre temas para os próximos vídeos. A Rede Globo rejeitou, de uma vez por todas, a ideia de alugar os estúdios Globo, antigo Projac, para concorrentes. Algumas empresas procuraram a emissora para conversar sobre a possibilidade, por causa da falta de espaço disponível para alta demanda das plataformas de streaming, mas a Globo recusou a todas as propostas. A Globo está focada em fazer conteúdo original. Os bons resultados do Globoplay foram considerados como um acerto nesta área e a tendência é aumentá-los. Os estúdios Globo só vão ser usados para produtos da Rede Globo, Globoplay e gravações de alguns programas dos canais de TV por assinatura do Grupo Globo. Os investimentos no MG4, o maior estúdio da América Latina, já foram feitos para acompanhar o ritmo de produção da Globo nos últimos anos. Recentemente, vários atores e atrizes deixaram de ter contrato fixo com a emissora para adotar o contrato por obra. Apenas nomes considerados essenciais terão contrato de longo prazo. Essa busca existe porque atualmente são poucos os estúdios com boas condições para gravações de programas em São Paulo e no Rio de Janeiro. E a demanda aumentou depois do surgimento das plataformas de streaming. Diferente da Globo, recentemente, a Rede TV fechou um contrato com algumas produtoras para gravar seus programas no complexo de estúdios da emissora em Osasco. Inclusive, o programa Canta Comigo 4, comandado por Rodrigo Faro na Record TV, é gravado nos estúdios da Rede TV. Por favor, não deixe de se inscrever no canal. Sua inscrição e sugestão são fundamentais para eu continuar postando vídeos. Obrigado!